Olá você que nos acompanha pelo sistema de comunicação Renascidos em Pentecostes Estamos hoje aqui no terceiro dia do seminário de vida no Espírito Santo No centro de evangelização Renascidos em Pentecostes E nesse dia de hoje eu tenho o grande prazer de estar conversando com a Carmen Lúcia Ela que tem 31 anos de caminhada, coordenadora de formação do setor 12 da renovação carismática E também coordenadora da liturgia da renovação carismática na Arquidiocese de Brasília Carmen, seja muito bem-vinda, que Deus abençoe você Eu gostaria nesse dia de domingo que você descrevesse um pouco da sua experiência De estar participando conosco, ou melhor, pregando conosco Nesse terceiro dia do seminário de vida no Espírito Santo 2014 Olha meu irmão, quando eu estava preparando a pregação Eu pedia para o Senhor assim, Senhor me dá amor por essa comunidade que eu vou pregar E eu vou dizer para você, eu preguei como se eu já conhecesse aqueles irmãos E saí daqui com meu coração desejoso de estar aqui toda semana, viu? Carmen, você falou na sua pregação sobre o tema grupo de oração e perseverança Muitas pessoas que estão fazendo o seminário de vida no Espírito Santo Essas pessoas serão convidadas a participar de um grupo de oração Ou seja, através do grupo de oração, se comprometer ainda mais com a obra de Deus E exercer os dons que recebeu aqui no seminário de vida no Espírito Santo Para você, qual a importância hoje de se participar de um grupo de oração? A maior possível Porque é o grupo de oração que nos sustenta Que nos dá força Eu até falava isso na pregação Nos momentos de dificuldade, de provação É estar inserida num grupo de oração Num grupo de pessoas que rezam com a gente Que nos dá força de passar por todas as tribulações Porque estar num grupo de oração não quer dizer que eu não vou ter problemas Vou! É isso que o Senhor falou No mundo é a vez de ter aflições Mas coragem, eu venci Então é caminhando em comunidade que eu vou ter força para vencer toda a tempestade Carmen, olhando para a sua vida Nós vemos um exemplo, um testemunho de fidelidade e perseverança São 31 anos de caminhada São 31 anos de ministério Muitas pessoas que estão fazendo hoje o seminário de vida no Espírito Santo Estão dando ainda os primeiros passos E eu gostaria que você respondesse para os nossos ouvintes Qual o segredo hoje para permanecer firme? Qual o segredo hoje da perseverança, da fidelidade nos caminhos do Senhor? Eu creio que o segredo é não se afastar da palavra de Deus Da Eucaristia E acima de tudo, buscar todos os dias orar no Espírito Pedir o batismo do Espírito Santo É esse batismo do Espírito Santo que nos faz perseverar Amém Carmen, muito obrigado pela sua participação Que Deus lhe abençoe Espero que esteja sempre conosco aqui Participando dos nossos eventos E você que nos acompanha pelo sistema de comunicação Continue sintonizado conosco Aqui no Seminário de Vida no Espírito Santo Comunidade Renascidos em Pentecostes Uma nova evangelização sem fronteiras